então agora é só colocar esse peixinho aqui tá esse peixinho ele tem 9 centímetros aqui assim tá olha só vou tirar o papel aqui mostrar melhor pra você de 9 centímetros aqui ensina que tem as instruções né de como costurar né é bem fácil e é assim mesmo que a gente vai fazer tá bom vamos precisar né de alguma coisa pontuda aí no caso vou pegar uma agulha de crochê alguma coisa assim mais fina né tentar fazer dessa forma aqui ó chover aqui se essa agulha também pode servir para ajudar a empurrar tá olha só a costura tá ela tem um buraquinho tem uma que não tem buraquinho eu não sei mexer com aquele né então esse daqui tem um buraquinho que fica mais fácil para costurar acho que aquele outro eu não sei se é colado aqui né eu acho que deve ser não sei tá então aqui olha só tá bom então essa peça que vai ser colocada assim dessa forma assim a gente vai ter que ter muita paciência eu não sei se tem que costurar assim eu não sei eu vou ver um jeito né melhor para poder costurar que essa peça tem que ficar assim ó então aqui o crochê vai por dentro assim a gente vai costurando nessa parte ó tá ó vai ser bem difícil né vamos ver se vou ter vou ter jeito né e essa peça aqui se não me engano ela tem 10 centímetros deixa eu ver aqui daqui dessa pontinha a essa tá olha só tem 10 centímetros e esse fecho é de 9 centímetros não tem problema tá a gente só e colocando aqui costurando empurrando tá bom eu começar costurando daqui do cantinho pra cá tá eu vou deixar essa agulha bem aqui caso eu precisar tá bom então aqui eu vou começar a costurar bem aqui na carreirinha do ponto baixo tá o restante eu vou esconder aqui tá bom eu vou mostrar somente um pontinho pra vocês verem tá então aqui eu passo aqui o meu fio tá no cantinho que essa agulha que tem que tomar cuidado que ela tem ponta muito fina foi a única que eu achei que passa nesse buraquinho aí aqui ó vou passar aqui no primeiro buraquinho primeiro buraquinho aqui ó tá é que eu vou acomodando é o crochê é não tem jeito mesmo de pegar aqui no caso esse daqui vai servir pra empurrar tá então olha só quando eu for é tiver costurando eu vou colocar essa parte aqui escondendo aqui dentro e costurando tá por isso mesmo que é muito difícil de fazer essa parte aqui ó e pelo vídeo não vai dar pra fazer né ok por isso mesmo que eu não vou tá aqui mostrando pra vocês porque isso é que eu vou ter que segurar firme aqui pra poder costurando né e vou colocando aqui dentro e costurando tá então é meio complicado ficar mostrando aqui tá então olha só aqui eu posso passar pelo outro buraquinho pegando o crochê tá e passo pra lá tomando cuidado pra não curar a mão né ok eu vou ajeitando e vou ajeitando e vou costurando ok assim eu ajeito aqui aí eu tenho que achar o buraquinho né ok então eu vou continuar aqui costurando até o final tá depois eu vou fazer a outra parte a mesma coisa depois eu vou mostrar pra vocês tá bom então olha aqui essa agulha vai ser necessário tá realmente precisa dela pra você fazer assim ó fazendo assim dessa forma ok coloca aqui mais ou menos tá bom aqui eu deixei pregado né onde eu vou terminar já que o fechinho é menor do que a minha bolsinha aí eu faço assim com cuidado já coloca agulha aqui mais ou menos pra mim sair daqui no buraquinho ó eu saio aqui nesse buraquinho ok e volto um aqui ok assim aí já deu pra mostrar pra vocês né então olha só eu pego o buraquinho seguinte tá sempre dá uma olhadinha aqui atrás para ver se tá certinho tento não mexer muito a peça tá então seguro bem firme no ferrinho aí aqui é que eu puxo tá essa agulha aqui é um pouquinho grossa ainda deveria ser um pouquinho mais fina né caso do buraco tá e faço assim acho que deu pra agora pra mostrar pra vocês né ok então eu sempre dou uma olhada aqui atrás ó se ele tiver saindo você coloca ela de volta aqui assim empurrando tá aqui dessa forma ok aí aqui esse pedacinho tá bom então você vai costurando onde quando sair do lugar você vai colocando vai costurando vai colocando vai costurando tá bom então agora eu vou fazer né um enfeite para colocar aqui ó ok eu tenho aqui é um papelão tá com 14 centímetros ok e vou fazer assim ó dessa forma vou enrolar aqui 25 vezes tá então aqui ó quando chegar aqui em cima eu conto 12345 e assim eu vou tá até completar 25 voltas então olha só aqui eu tenho dois fios tá um grande e um pequeno esse grande eu vou passar aqui ó tá só ser tão grande assim é que eu que exagerei ó tá em dobro coloca aqui mais ou menos tamanho tá vou dar um nó aqui assim tá tá aqui deixa uma distância assim é mais ou menos de um centímetro ok mais ou menos não precisa ser exatamente um centímetro tá vou separar as pontas aqui ok vou passar pela francha e vou dar um nó eu vou tirar isso daqui vou pra lá aqui eu já cortei porque eu errei eu fiz uma vez eu errei tá pra não jogar fora eu fiz assim então olha só aqui dou um nó ok eu vou dar um nó é pro lado de dentro que é mais fácil tá aí o nó fica escondidinho aqui ó assim ó eu ajeito aqui dou um nó mas se ele não ficar tudo bem né aí vou reforçar o nó fazendo mais uma vez ok e aqui eu solto assim dessa forma faço isso ó tá assim aí eu vou arrumar aqui a franjinha tá bom assim dessa forma vou pegar aqui a cordinha que eu cortei menor sobrou até um fio aqui tá ó dobrei em dois vou passar aqui por baixo ok aí eu dou mais uma ajeitada aqui mais ou menos eu conto um centímetro tá e aqui eu vou dar o nó então primeiramente eu vou fazer aqui ó nozinho tá que eu vou puxar um pouco que está menor ok aqui eu vou ajeitar pra ficar mais ou menos um centímetro assim tá aí eu aperto eu vou dar mais um nozinho aqui ok eu aperto bem pra ele não se soltar ok e aqui é só você colocar a franja pra baixo e cortar aqui ó mais ou menos do mesmo tamanho tá mais ou menos é o que eu jogo fora vai ficar assim ó a franjinha deixa eu ajeitar ela aqui ó ok então ela está pronta tá então é isso ok e ela é bem grandinho tá bom e olha só como ficou a costura tá ou assim ó desse jeito ó ok então é isso gente se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima tem a próxima obrigada beijos tchau Tchau.